Olá carinha tudo bem você já deixou lá escreve no canal galera baby doge deu uma derretida bacana né porque bacana porque eu quero comprar e guardar pessoal aqui ó 2800 dólar tá pessoal entrando aí agora começou a entrar de mil dois mil dólar cinco mil dólar então quer dizer eu vou entrar com o valor não mas é a hora de compra galera mercado quando ele tá na promoção é hora de você ir à feira tá então baby doge tá numa na promoção então agora é hora de nós ir na feira fazer a comprinha né porque olha aí que despejado foi essa aqui que venda e aqui foi alguma baleia que despejou grandemente que o volume de venda aqui ó e agora começou levemente fazer uma correção tá eu tô tranquilo com bem doge ela daqui de dois é no mínimo aí dois anos aí de um ano e meia dois anos para mim então tô tranquilo então pessoal para aqueles que comprou na alta nessa nessa alta aqui pessoal agora é a hora de vocês pensar em comprar uma parcial porque tá na região de queda só que porém foi na região do pullback ó rompeu aqui ó ó rompeu vem pagar o pullback talvez ele vai bater o pullback agora e tomara que não né tomara que você não vem buscar esse esse outro fundo aqui ó só que ali ele rompeu vem pagar o pullback se ele romper de novo para cima ele vai e vai buscar agora o topo mais alto mas tá na região do pullback como que você sabe como você faz essas análises pessoal tem um curso muito simples aí barato 197 reais foi criado para todo mundo que não sabe nada não sabe nem como comprar uma moeda tá bem simples e entre no lá no grupo do telegram lá no grupo telegram todo mundo se ajuda tira suas dúvidas tá pessoal como faz se não comprar essa moeda baby doge tem um link da corretora baixa aí pessoal abaixo do vídeo tem um link da corretora gay tio faz cadastro e entra essa meme com aí vamos trazer novidade vai ser lua galera e não tá nem nas grandes corretoras já tem mais de um milhão de ou já tem mais de um milhão de pessoas aí que acredito no projeto dela tá de roda galera tá então o que aconteceu ali ela rompeu o funilamento que ela tava de um triângulo tá aqui é um triângulo ó já tava explica já tava nessa base aí ó pode ver que ela rompeu rompeu onde aqui ó tá pode ver que tá trabalhando trabalhou aqui dentro ó trabalhei dentro certinho rompeu aí nós tinha um fundo forte aqui ó rompeu novamente então agora ele tem de pagar um um pouco back e buscar outro fundo aqui embaixo qual fundo esse aqui galera tá além de tudo a gente faz análise gráfico com vocês explicando passo a passo onde ele pode tá indo buscar Beleza então aqui só três da Araújo mesmo pega na mão de vocês ensina o básico porque porque muita gente compra no alto galera na alta e não é na alta que você se compra pode ver que tá brigando essa região porque a região do tem um pouco back lá atrás aquele pavio isolado tá então a notícia é boa pessoal do olha aqui ó o bebê doge fechou com um clube qual clube galera isso aí é muito bom que agora vai ter visibilidade ao mundo todo mais ainda PSG assina uma parceria da equipe de negócios e nfts com babydodge galerinha vocês não tem noção esse nomezinho que vai ser aqui agora galera com a inovadora empresa digital babydodge a TSG Hoffman apresenta o novo parceiro da equipe de negócio a principal criptomoeda babydodge se torna parceiro oficial do time de futebol da buster liga bundesliga e ambos trabalharam junto ao futuro o desenvolvimento do toque não fugir nfts específico do clube tô que a forma digitalizada de um ativo e a TSG Hoffman está feliz em trabalhar com a marca inovadora e líder com babydodge pessoal vai ser lua essa moeda não tem sombra de dúvida e estamos em entusiasmo tá e ansioso então quer dizer é questão de tempo de horas aí nossa babydodge vai ter uma grande alta aí porque fechou com uma grande clube aí ó então isso aqui tem que alavancar ainda mais o nosso projeto porque está na busca ali na busca de liga tá é uma das maiores do mundo galerinha então nossa moedinha vai tá lá no mercado global passando no mundo inteiro aí sobre a moedinha em breve vai ser um estouro pode ter toda certeza aí pode ter toda a certeza tá acredite mais nesse projeto aí então isso é uma notícia muito bom enquanto o mercado tá derretendo melhor para nós beleza pessoal é melhor para nós então galerinha nossa baby enquanto tá caindo para mim claro caindo é promoção então quer dizer para quem comprou na alta ela tá numa promoção muito linda agora para você comprar ao longo prazo ok babydodge ao longo prazo e aqui tira todos os mãos de alface porque é aquele que compra tira o dinheiro da chefe investe na baby da baby investe na nada cardanada e vai pulando sabe não para em lugar nenhum então aqui você tira todos então a nossa bebida já é um grande passo isso aqui muito importante tá um clube de 1899 muito top e nós aqui estamos com um milhão e 371 mil roda galera muito forte a mas tá caindo galerinha é assim que funciona o mercado tá para alguém ganhar alguém tem que perder então quando vai cair alguém comprou na alta porque porque vendeu despejou então quer dizer não compre na alta você tem comprar na baixa muita gente tá me procurando umas coisas simples o pessoal tá comprando aonde pessoal comprou aqui ó e aí vai estar sempre negativo que se encontrou na alta a bebida hoje não quer ser você daqui de baixo tá então quer dizer saber comprar aqui você faz uma parcial de cinquenta por cento pesa onde você tá tá ficando pesado lá embaixo mas dificilmente volta lá para saber posicionar e comprar galera também do agel pessoal agora começou a entrar pesado aí então quer dizer a nossa bebida hoje aí pessoal tá na promoção promoção de oferta então acredite mais nesse projeto galera demais então é top então galerinha o momento é agora que pensa em daí ó vindo mais gente mais gente nova pessoal olha aí ó com seis dólares e quando você pensa em sair tem gente chegando para o projeto é assim que funciona então se você chegou primeiro pessoal daqui quatro cinco meses eu compro a moeda para que você vai sair galera para que você vai sair lembrando coloca um valor que não vai te fazer falta nunca você tira um dinheiro na água na luz da comida coloca aquele valor daquele dinheirinho do finalzinho de semana vai lá e vai investindo de pouco em pouco e diversifica tua carteira que que diversificar tem no mínimo de 10 a 20 clipes moeda não colocar tudo em uma cesta só beleza galera então a nossa bebida hoje aqui vai ser lua pode ter toda a certeza ao longo do tempo aí e a bairro pessoal tinha acabado de postar mais postou no telegram tá galera no store mas isso aí foi ontem porque eu fui gravar hoje que foi o dia que eu tive um tempo tava tava trabalhando aí né viajando então onde foi postado aí ó a bairro tinha postado no instagram deles aí no stories deles aí um baby um cachorro baby tá tá abrindo um canil a bairro mas a gente acredita aí que pode ser aqui futuramente a nossa bebida hoje e a queima hoje hoje foi muito bom porque quanto mais cai o mercado é o que eu falo a queima aumenta hoje é um trilhão de que me uma hora e 24 horas 31 trilhão então quer dizer pessoal a queima a quando o mercado com dar derrete bom se também é bom que eles vai que fazer uma queima bacana que moça aí ó você que é queimado tá mas trilhão é melhor do que quatro milhões concorda comigo então tá acontecendo devagarzinho a nossa bebê tá acontecendo tá entrega aqui ó o gráfico de um dia coloquei no gráfico diário para vocês ver ó ó ele não pode perder esse fundo aqui porque se perder aí o coração da mãe chora em aqui ó esse fundinho aqui ó então quem pensa em comprar pessoal aqui tá no preço melhor do que lá no topo que a maioria compra no topo então aqui é o momento então entre um grupo telegram pessoal lá gente sempre trazendo dúvida aí pessoas não sabem nada tá começando a ficar verdinha galera então no grupo telegram você vai ter todas essas informações a gente faz debate sobre a baby e quem não sabe nada do mercado pessoal tem um curso aí como eu te falei R$197 aí se você vai aprender do básico ao avançado onde eu compro essa moeda abaixo aí no link da corretora Gate2 valeu trader ordinário deixe seu like e inscreve no canal e aí e no o e no no e no